Todo Mundo Todo Mundo E as promessas também Mas os papos de político não engana mais ninguém A juventude esperta não se deixa tapear Só o que eles querem agora é no buraquinho votar Todo mundo quer, todo mundo quer votar No buraquinho da urna todo mundo quer votar Todo mundo quer, todo mundo quer votar No buraquinho da urna todo mundo quer votar Comentar os candidatos e as promessas também Mas os papos de político não engana mais ninguém A juventude esperta não se deixa tapear Só o que eles querem agora é no buraquinho votar Todo mundo quer, todo mundo quer votar No buraquinho da urna todo mundo quer votar Todo mundo quer, todo mundo quer votar No buraquinho da urna todo mundo quer votar Todo mundo quer, todo mundo quer votar Todo mundo quer, todo mundo quer votar Só o que vai votar Só o que vai ele Só o que vai se ir Aquecem Sb Falando